Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está me vendo, obrigado. Deus abençoe a você e a todos, a sua família, que estejam bem, que eu estou muito bem, espero que vocês também estejam bem legal, né? Passamos aí o dia das crianças, dia 12, não é? 12 de outubro, minha mãe fez a aniversão de 80 anos aí e fizemos também uma festinha para ela aí no sabadão, dá uma olhadinha aí, beleza? Eu vou mostrar um pouco desse forno aqui elétrico, certo? Temos aqui micro-ondas, temos aqui fogão, temos geladeira, máquinas para vender, trocar, consertamos, cantinho de Sampaio, 6253, Parque Taipas, certo? Estamos aqui em um ponto para chegar no Paranda de Taipas, Pirituba, São Paulo, Brasil, beleza? Quem quiser comprar uma ferramenta barata aí, martelete, 550 reais, 400 reais, um ano de garantia, certo, gente? Vem com nós. Bom, vou mostrar aqui esse forninho aqui, não é? Já tenho a filmagem dele feita, a primeira filmagem, não deu para me concluir, porque na verdade chegou cliente no momento e não deu para mim poder ler e estar mostrando aí, mas vou colocar na tela final deste vídeo que já está editado aí, certo? Esse restinho de vídeo aqui. Aqui nós vamos fazer o quê? nós vamos mostrar para vocês mais um pouquinho dele, é um forninho bem simples, está vendo? E vamos pôr para funcionar para vocês verem que é rápido, tá? Tem duas resistências, tem uma em cima e outra embaixo, né? Vou dar mais uma mostradinha rapidinho, é bem facinho de esquentar a marmita, né? De fazer alguma coisa, sair alguma coisa, beleza? Beleza? Temos aqui o interruptor do termostato, né? Aonde vai até 230 graus, certo? 200 e 230 graus, esquenta muito legal, beleza? Até bastante pelo tamanho dele, né? Que é bem pequenininho, ó, dá 20 centímetros de altura. Bom, e aqui temos o relógio, o tempo. Olha o barulhinho, ó. Tá certo? Esse é o tempo dele. Então aqui eu já abri ele, não é? Até então eu já disse, né? Estava filmando, tive que parar a filmagem para atender o cliente aí na hora aí, que é muito legal, né? Muito top de linha. Bom, então aqui temos um forninho bem simples, aonde temos duas resistências, uma embaixo e outra em cima, certo, gente? E esses forninhos costumam ser bem baratos, certo? Então é legal. Ó, então aqui nós temos aqui um jampiamento, tá certo? Tá um jampiado daqui de uma resistência na outra resistência, para quando ligar o forninho já funcionar as duas resistências junto. Já funciona a de cima, tá certo? E a de baixo. Você pode fazer um... uma marmite esquentar aqui em um minutinho já tá quente, beleza? E pode fazer várias coisas que você quiser, beleza? Aqui nós temos aqui a molinha, né? O forninho, ó. Tá certo? Essa molinha aqui é exatamente a molinha da portinha, ó. Beleza? Vamos lá. Vai aturar aí uns 500 anos, não é? Aqui nós temos a parte funcional, né? Então vamos lá. Temos aqui a resistência aqui embaixo, como vocês podem ver aqui. Outra resistência igualmente aqui em cima, né? E tá intercalado as duas aqui, certo? Para quando ligar, funcionar as duas. Temos aqui o fio terra, né? Coisa que o brasileiro não usa, né? É, por incrível que pareça, né? São as construções mais novas e modernas aí e tal. Não é que tem fio terra, mas aqui nós temos o fio terra. Onde que mais que metade da população não usa, não é? Aqui é a entrada do cabo, que é esse cabo aqui, ó. Beleza? Que ele vem com os três fios, não é? Até inclusive aqui, ó. Só sai dois. Beleza? Só sai dois. Não tem o terra aqui, só para ligar mesmo. E aqui nós temos o reloginho funcionando, né? Que é esse aqui, ó. Tá? Tem até uma campainha, como vocês podem ver. Há um diferencial, né? Ele tem essa campainha aqui, aonde que ele faz... Então bate ali, o pistãozinho bate na lata aqui, ó. E faz o barulhinho. Certo, gente? Ó. Aqui é o reloginho de tempo embaixo. E em cima nós temos aqui o famoso termostato. Que é um termostato comum que é igualmente um de ferro elétrico, né? Igualmente. E tem as platinas, tudo certinho aqui, ó. Aonde que vocês podem estar limpando as platinas. Que caso esteja suja, qualquer coisa. Beleza? Então é simples demais. Agora vamos montá-lo. E vamos pôr para funcionar. Beleza? Dê o seu like positivo. Esteja com nós. Estou com vocês. Obrigado, minha senhora. Obrigado, meu senhor. Obrigado às meninas, meninos, rapazes, meninas. Todos vocês aí que vêem Marcos Mestre. Muito obrigado. Deus abençoe. Conhece os 12 canais. 12 canais que o Marcos Mestre tem, não é? A dispor aí, é... Cada um com... Com... Com determinado segmento de vídeos, não é? Estão lá. 12 canais. Beleza? Esteja com nós. Aqui é o pulo do Marcão. Estamos juntos. Que é o Marcos Mestre é o mundo. O Marcos Mestre no mundo tem, é... Só Live. Tem o Mestre da Intermeabilização. Temos, é... Marcos Mestre 7, tem dado. Temos... Esse vira nos 30. Temos 12 canais. Beleza? Estamos juntos. Vamos lá. Vamos lá montar a carcaça. Estamos aqui a carcaça. Agora está pendurado, certo, gente? Está pendurado aí a câmera. Vai balançar um pouquinho. Certo? Mas é uma maneira de eu poder mostrar para vocês mais de próximo. Beleza? Nós vamos encaixar a carenagem. Vamos encaixar aqui a carenagem direitinho aqui, ó. Certo? E vamos parafusar. Vou parafusar com a chave mesmo. É... Aqui tem que encaixar bem encaixadinho, né? Para dar certo. Deu seu like positivo. E... Os que estão no comentário aí, gente, são todos seguidores de Marcos Mestre, certo, gente? Então não é preciso falar, né? Vai lá conhecê-los. Todos aqueles que estão no Brasil e internacional, né? No Brasil e internacionalmente estamos aí com vários... Aquele tem um pininho, ó. Onde você vai encaixar aqui. Está vendo aqui, ó. Tem um certo encaixe aqui, ó. Certo aqui, ó. Para poder já segurar a carenagem. E fechar o forninho, certo, gente? Ó. Esse forno é semi-novo, certo, gente? Então, mas eu estou mostrando para vocês... É... Uma maneira de mostrar como que é o interior, não é? E possivelmente você tem um desse na sua casa. Então você já tem um vídeo aí para mostrar para vocês conforme é da defeito e aonde dá o defeito, não é? Geralmente ele queima uma resistência, aí já não tem mais jeito, não é? Que aí já fica bem caro para consertar, então não é bem compensável se queimar resistência. Mas tem muita coisa muito fácil de arrumar às vezes nele. Um fio quebrado, um terminal que escapou, não é? Terminal que escapou, algum fio, não é? Que queimou, pelo calor que dá o forninho. Às vezes queima, torra o fio, então você tem que trocar o fio, não é? Então, é um pouquinho de curiosidade, de repente você consegue economizar o seu dinheiro, não é? E consegue também aprender alguma coisinha aí e se distrair, né? Na verdade. Na verdade é uma distração, certo? Bom, aqui nós temos aqui nesse forninho especial, aonde que o forninho está dessa forma, né? Quero mostrar. Aqui é o fundo, aonde você pode estar limpando, né? E com o melhor acesso, a gordura aí que vai fazer, certo? Ó, ele vai ficar em cima dessa mesa, aonde que é pano, mas não pode, né gente? Tem que sempre ficar em cima de um lugar que seja uma pedra, pedra, não é? Uma mármore ou um granito. Em cima de pedra sempre é melhor, em cima da pia, né? Da pia da cozinha. É um lugar bom. Então, nunca deixar em cima da... É como eu estou fazendo. Mas é só para dar uma testada, para vocês verem. Então, eu vou ligar aqui, ó. Ó. Eu vou ligar aqui, certo? E vou acionar ele aqui. Ó. Já está funcionando. Tá? Vamos lá. Ó. Já começou. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Me parece que ele não pegou aqui, não. Escapou aqui, peraí. Já deu. Agora sim. Agora acendeu a luzinha, tá certo? E agora acendeu. Agora, vamos marcar... Vamos marcar, é... Deixa eu ver aqui. Vamos marcar aqui. Deixa eu ver aqui. São... 11 horas e 21 minutos. 11 horas e 21 minutos. Deu seu like positivo, esteja com nós. Que nós todos estamos com vocês. 11 horas e 21 minutos, dia 14 do 10, 2018. São 11 horas e 21 minutos. Beleza? Mostrando para vocês aqui, é que é domingão. Estou aqui, trabalhando. Ó. Como vocês podem ver, gente. É muito lindo e maravilhoso esse forno. É top de linha. Recomendo, né? Porque... Olha, que beleza. Já envermelhou a resistência a 1 e a 2. Ó. Olha. Que beleza. Você põe uma marmita aqui de alumínio, né, gente? Mas põe o plástico e derrete, né? Né? Plástico só no micro-ondas, certo? Micro-ondas, usa de plástico. Aqui não. Aqui é plástico e vidro. No micro-ondas. Aqui não. Aqui só alumínio. Não pode pôr vidro e não pode pôr plástico. Ó. Tá certo, gente? Beleza? Então, aqui... É... Está encerrada essa filmagem. Aqui você pode graduar a temperatura que você quer. Beleza? Vamos desligar o termostato. Aqui é o termostato. Lembra-se que aqui é o termostato. E aqui tem um reloginho aonde que faz o tempo. Você pode deixar 10 minutos, pode deixar meia hora. Certo? Vocês viram que já desligou aqui, ó. Ó. Já apagou, né? Porque eu desliguei o termostato. É que manda. Que é a resistência. Não é? Que passa a corrente. E esse aqui é apenas o reloginho para você manter ele no tempo específico que você precisar usá-lo. Beleza? Ficamos assim. Dê o seu like positivo. Esteja com nós. Não esqueça. Aperta o gostei. Esteja com nós. Que nós todos estamos com vocês. Beleza? Tamo junto. Obrigado. Bye-bye.